Mano, eu tentei gravar um vídeo agora, eu tô muito puto Eu tava tentando fazer um vídeo totalmente comunicativo pra vocês Entretenimento, pessoal, mecânica Tá vendo? Não tem como, velho A bruxa tá solta Tá amarrado E eu sem jaqueta Vamos tomar cuidado Puta merda, rapaziada Sério, como tem como eu não ficar estressado nessa marginal Tietê Ainda mais na sexta-feira, porque os bichos estão como loucos Pra voltar logo pro trabalho Vamos, Trude Valeu Valeu, cachorro Tá vendo? Olha o cara aí tão sem risco Eita, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Isso é São Paulo, rapaziada Testezinho do carburador S150, hein, rapa? Era isso que eu tava tentando falar no vídeo anterior Mas o cara me deu uma fechada Vou tentar mostrar o vídeo aí, mano Pra vocês que eu gravo Mano, quer comprar o carburador S150? Passa na General Osório se você for de São Paulo E pede o carburador original Novo original Caramba, mano Olha no retrovisor, cabaço Ó Ó, tá vendo? Cadê a seta, irmão? Nossa, isso não vai no vídeo, velho Ah, capeta Que nem diz o Mike Mas não, Pinheiros Uma delícia, uma delícia Pra se andar E se estressar Rapaziada, eu ia falando pra vocês, mano Eu fiz umas modificações da moto Eu vou mostrar depois Me acompanha no Instagram, por favor, mano Eu vou fazer esse vídeo editadinho, mano Só pra vocês me seguirem no Instagram Pra vocês acompanharem tudo, mano O Instagram tá aí do lado direito, ó Custa Oficial Me segue lá, mano Por favor Certo? Pra vocês acompanharem tudo Tudo da minha rotina E etc Do que que eu vou fazer Eu posto tudo lá, mano Eu sou bem blogueirinho, tá ligado? E eu não gosto de ser assim Mas, mano Eu me comunico muito mais com o pessoal Por lá Do que É... Pelo YouTube, mano Às vezes eu tô meio que desanimado Eu não quero gravar uns videozinhos, mano E o pessoal quer falar comigo O pessoal quer acompanhar, tipo A minha rotina Pelo YouTube, etc Mas, mano Eu não... Eu tô numa outra vibe, tá ligado? Eu tô postando muita foto da moto Muita foto Modificação Que nem eu Coloquei a traseira nova Preta Só se você me seguir no Instagram Que você vai ver como é que ela vai tá Ou nos próximos vídeos, né Que eu vou mostrar ela Mas me segue aí, mano Que a traseira agora da bichinha tá preta Então, mano Minha moto tá Caixa de direção nova Eu troquei Certo? Caixa de direção nova É... Essas manoplinhas da Circuit Aqui, ó Parece aquelas manoplinhas de... De moto de trilha Então Coloquei também Fica outra pegada A moto, cê é louco Fica animal É... O paralama dianteiro Preto Carenagem laterais Preta E a traseira Tá preta Então só o tanque Tá azulzão Que eu vou pintar Ou envelopar Logo menos Certo? Então, mano Tudo isso aí Você vai acompanhar, mano Tudo no Instagram Consegue aí É nóis Aproveitando, mano Deixa seu like aí no vídeo Porque... Agora que eu tô voltando com os vídeos Eu fiquei parado umas duas semanas Então até voltar, mano O YouTube Vixe Vai lá Esse gusto aí Dane-se Certo? Então, mano Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos Pra quem não sabe, mano Tô numa rotina nova agora Tô indo trampar Lá no Morumbi Então, mano É vídeo todo dia A maioria do tempo Na Marginal Pinheiros Certo? O sentido Morumbi E na volta, né, mano Como vocês já sabem Eu vou filmar pra vocês Se não chover, né Porque... Deus aqui em cima Tá complicado Se não chover Eu filmo pra vocês Como é que tá Essa bagunça aí Desse trânsito Na ponte Certo? Tá um trânsito Do caramba E aí eu tento filmar Um pouquinho pra vocês De como que é estressante, mano Quando uma ponte cai Como que fica o trânsito Ó, 99 E é isso aí, mano Pra quem não sabe Imaginar Pinheiros aqui Sentido... É... Sentido Bandeirantes, né Você cai pela Bandeirantes Uma hora lá Você pega pra direita Assim como já tem Alguns vídeos aí No canal Tipo, como eu trampava Lá em Moema Viuzão aqui do lado, mano O bagulho é fedorente, hein Ave Maria Coluna já tá como Vou cortar pela direita aqui Mas vou entrar na esquerda Porque eu tô com medo daí Na outra faixa Vai fiote, vai fiote Mano, eu dei gente lerda aqui Na marginal Rapaziada, misericórdia, mano Sabe quem vai Quem vai Concordar comigo? Rizolito ou Motovoy? Sabe, Rizou? Como é que tá, mano? Suaveira Aí sim Rizou é Mó parceiro, mano O bichão anda na marginal Tipo, Pinheiros Toda hora Ele gosta aqui, hein Valeu, cachorro Só nas bombadonas, mano É só assim pros caras Ó Eu não sei Eu queria saber Eu queria entender Eu queria entender, meu O que o motorista Faz De bom pro trânsito Cruzando de uma faixa pra outra Só queria entender isso Só, mano Só isso O cara tá fazendo mais trânsito ainda, mano Fica na sua Então, o motorista que tá me ouvindo Fica na sua faixa Até o final do seu trajeto A hora que você for pegar Algum cruzamento Alguma coisa Você sinaliza Antes Por favor Pra não matar o motoqueiro Você sinaliza Antes E entra, mano Agora, mano Tem uns caras que Liga a seda e já joga Ó Aí você mata o motoqueiro, mano Que tá atrás de você ali, ó Motociclista Indo pro seu trabalho, ó Voltando pra casa aí, ó Você faz uma cagada dessa E põe a culpa em quem? Em um motociclista Ah, mano Ele tá lá rápido, mano Sem argumentos Pra Casa dos Comunistas Ó Bombadão, ó Só no túnel Ó Toma Eu gosto de túnel, mano Ave Maria Pelo jeito, mano O videozinho vai ser só assim, rapaziada Então, mano Quando terminar todo esse trânsito aqui Esse caos desgraçado Eu volto aí pra vocês No próximo vídeo Fechou? Mas é isso, mano Essa é a minha nova rotina agora De muito caos Muita doideira Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Novamente Quem tá assistindo até aqui, mano Deixa o seu like, por favor Se inscreva no canal Certo? Compartilha com a rapaziada O canal tá crescendo Mesmo eu parado Com os vídeos Isso é muito bom Eu fico mó feliz, mano E é isso aí, mano Até o próximo vídeo, rapaziada Valeu Fui!